E aí Mateus capítulo 8, versículo 1 Mateus capítulo 8, versículo do 1 ao 3 Quando os irmãos estiverem, podem dizer amém Amém Então diz assim a palavra do Senhor Mateus capítulo 8, versículo 1 Jesus desceu do monte e muitas multidões o seguiram Então um leproso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse Sim, eu quero, você está curado Aleluias Essa mensagem, ela tocou muito no meu coração Todas as vezes que eu vou ministrar, que eu sou convidada a ministrar Normalmente o Senhor fala muito rápido comigo qual é a palavra que Ele quer que eu traga Só que dessa vez foi bem diferente Dessa vez o Roger olhava pra mim e falava assim Então você já sabe o que vai ministrar? E eu falava, ainda não E ele perguntava de novo, então você já sabe o que vai ministrar? E ele, e eu, ainda não E ele falava assim, meu Deus, o que é que está acontecendo com essa mulher? Senhor, ajuda ela Só que nessa semana o Senhor ministrou essa palavra ao meu coração E sabe, antes de entrar nessa palavra, eu quero estar falando um pouco sobre Jesus Sabe, eu acredito que andar com Jesus era impressionante Eu acredito que andar com Jesus era uma coisa extraordinária Afinal, andar com Jesus era você ver o impossível Tornar possível exatamente na sua frente Andar com Jesus era você ver Pessoas que eram designadas pela medicina receber a cura Andar com Jesus era você ver milagres Que você nem imaginava que era possível realizar Serem realizados E por esse motivo mesmo É que uma grande multidão sempre acompanhava Jesus E eu fiquei imaginando enquanto eu li essa mensagem Eu falei, nossa, imagina as pessoas que andavam com Jesus Quando chegavam na sua casa ao final do dia Qual era a sensação que estava dentro delas? Eu imagino aquelas pessoas chegando na sua casa Pegando o telefone para ver as fotos que elas fizeram ao longo do dia Aí tem foto de Jesus pegando lama, fazendo um bolinho E colocando no olho de um cego, o cego passando a enxergar Tem foto de paralítico começando a andar Tem foto de pão sendo multiplicado, de peixe sendo multiplicado E a mente daquelas pessoas dizem assim Meu, que homem é esse? Que homem é esse que multiplica cinco pães e dois peixes? Que homem é esse que faz paralítico andar? Que homem é esse que faz cego enxergar? E essas pessoas, elas seguiam Jesus Por causa daquilo que ele fazia Pelos milagres que ele fazia Pelos milagres que acompanhavam a vida de Jesus Só que uma coisa que eu vejo É que a primazia do ministério de Jesus não era curar Jesus ele curava, sim ele curava Jesus ele fazia cego ver, sim Jesus fazia cego ver Jesus multiplicava pão e peixe, sim Jesus transformava água em vinho, sim Mas isso não era a primazia do ministério de Jesus Não foi esse motivo que fez o Senhor Jesus vir à terra O verdadeiro motivo que fez o Jesus vir à terra Foi para nos salvar dos nossos pecados O verdadeiro motivo que fez Jesus vir à terra Não foi curar um cego Não foi curar um paralítico, não Mas foi nos tirar do mundo podre que nós estávamos vivendo Foi nos arrancar da podridão que nós vivíamos Foi pegar os nossos pecados Só colocar sobre a sua cruz Para que hoje eu e você fôssemos livres Jesus ele veio e ele curou cegos, sim Mas ele não estava mais preocupado com o cego que passava a enxergar A maior preocupação de Jesus era nos fazer livres dos nossos pecados A maior preocupação de Jesus era nos libertar do mundo que nós vivíamos Então eu vejo que ao mesmo tempo que Jesus ele estava curando o cego Ele não estava somente curando o cego Ele também estava salvando o cego Ao mesmo tempo que Jesus ele curava o paralítico Ele não estava somente curando o paralítico Ele estava curando o paralítico E salvando o paralítico Ao mesmo tempo que Jesus ele dava voz ao mundo Ele não estava somente dando voz ao mundo Não, ele estava talvez libertando aquela pessoa E livrando ela dos seus pecados A primazia do ministério de Jesus não era curar Mas se salvar a mim e salvar a você Mas adentrando na palavra do Senhor A Bíblia nos diz que Jesus ele vem descendo do monte com uma grande multidão E de repente um leproso avisa Jesus E eu imagino a mente daquele leproso ele falando assim Bom, eu já ouvi falar desse homem Bom, eu não sei se eu vejo novamente esse homem Então eu vou arriscar o meu tudo aqui E aquele homem ele tinha lepra Eu acho que todos que estão aqui sabem o que é lepra Só que bem rapidamente Quem recebia o decreto de lepra Quem recebia o atestado de lepra Automaticamente ele recebia um decreto de morte A pessoa ia lá e falava Olha, o que eu tenho? Você tem lepra Pronto, acabou a vida daquela pessoa Aquela pessoa ela não podia tocar em mais nada Aquela pessoa ela não podia tocar em ninguém Aquela pessoa ela não podia abraçar ninguém Aquela pessoa ela não poderia chegar perto de ninguém Então naquela época receber um atestado de lepra Era a mesma coisa do que você receber um atestado de morte Quando a pessoa ela descobria que ela tinha lepra E ela ia talvez na sua casa pegar as suas coisas Ela talvez via a mãe dele Ou talvez via o seu filho pequeno E ele nem sequer podia dar um abraço Pra falar, olha filho eu nunca mais vou te ver Nunca mais vou poder te tocar Não, nem isso era possível Aquele homem ele tinha que ver de longe as pessoas da sua família E sair sem sequer se despedir E as pessoas que elas tinham essa doença Elas sabiam que elas já estavam decretadas à morte Então esses leprosos eles eram afastados da multidão Para que eles não, das pessoas Para que eles não contaminassem ninguém E quando por acaso Se eles precisassem de ir à cidade Ou se eles precisassem de chegar ao local E tinha pessoas pelo caminho O que eles tinham que fazer era gritar Leproso, leproso, leproso Para que as pessoas se afastassem deles E eu quando li isso eu fiquei imaginando O quão difícil era pra um leproso Ter que gritar o seu problema e a sua dificuldade Para uma cidade inteira Sabe, nessa noite eu não sei como você se encontra aqui Mas eu quero te convidar a você se imaginar A pegar o seu problema, a sua dificuldade E você ter que expor isso por uma cidade inteira Expor isso pra pessoas que estavam à sua volta Que não poderiam nem sequer fazer nada por você E o leproso além de viver com a vergonha da lepra Quando ele passava ele tinha que anunciar E relembrar aquilo que ele vivia diariamente Leproso, leproso, leproso Para que as pessoas se afastassem Sabe, nessa noite eu não sei como você está aqui Eu não sei se existe um decreto de morte sobre a sua vida Eu não sei como se encontra a sua casa nessa noite Talvez na sua casa decretaram o morte E falaram, não, essa família nunca será ninguém Dessa família nunca vai sair ninguém que presta Não, nesse ministério o seu ministério esquece Você nunca vai ser nada, você nunca vai ser ninguém Talvez você olha pra você nessa noite E você se lembra que no passado alguém te falou Não, você nunca vai ser ninguém Você nunca vai conquistar nada Mas assim como Jesus Ele estava chegando perto daquele leproso Para destruir tudo aquilo que foi decretado sobre a vida dele Nessa noite Jesus, ele já está aqui E ele veio aqui simplesmente Para destruir tudo aquilo que foi decretado para a sua vida O decreto de morte que existia sobre o seu ministério Jesus, ele veio para destruir O decreto de morte que existia sobre a sua casa Jesus, ele veio para destruir O decreto de morte que existia sobre o seu ministério Jesus, ele veio para destruir Aleluia E aquele leproso Ele vai se aproximando de Jesus E ele chega perto de Jesus Eu acredito que ele não estava assim tão perto Mas também não estava assim tão longe E eu imagino ele se ajoelhando e falando Senhor, se o Senhor quiser O Senhor pode me curar Em algumas versões diz Senhor, se o Senhor quiser O Senhor pode me tornar limpo Sabe o que eu acho interessante? É que este leproso Ele não chega gritando Leproso, leproso, leproso Este leproso Ele não chega anunciando a sua doença para ninguém Este leproso Ele não chega falando Olha, aqui está um leproso O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o que eu quiser O Senhor pode me curar da minha lepra Não, este leproso, ele diz Senhor, eu sei que se o Senhor quiser O Senhor pode me tornar limpo E sabe por que eu acho que o leproso diz isso? Porque Jesus, ele não estava sozinho Jesus, ele estava acompanhado de uma grande multidão E muito provavelmente Se aquele homem dissesse Jesus, se o Senhor quiser O Senhor pode me curar da minha lepra A primeira coisa que as pessoas fariam Era matar aquele homem Antes que ele chegasse perto de Jesus A primeira coisa, talvez, que os discípulos fizessem Era segurar Jesus Falar, não Jesus Vamos embora Que aquele homem é leproso E na terça-feira O nosso presbítero Vance Subministrando a palavra Eu não sei se todos Prestaram atenção no final Mas ele disse assim Olha, a igreja do Senhor Ela está de braços abertos Para receber a todas as pessoas A igreja do Senhor Ela está de braços abertos Para receber o homossexual Está de braços abertos Para receber a drogada Está de braços abertos Para receber o alcoólatra E essa palavra Me fez refletir exatamente Nessa coisa Porque aquele leproso Ele não fala para Jesus O que ele está sentindo Porque ele sabia Que a multidão Poderia o matar E impedir De chegar até Jesus E quantas das vezes Eu e você Não fomos essa multidão Que impediu as pessoas De chegar até Jesus Sabe, quando eu li essa passagem Vem um grande confronto No meu coração Porque nós somos evangélicos E muitas das vezes Nós achamos Que nós temos mais direito De estar perto de Jesus Do que aquele Que está lá fora E quando alguém Quer se aproximar Nós dizemos Não Você não é digno De estar perto de Jesus Não Você ainda não está Suficientemente limpo Para se aproximar do Mestre Não Você primeiro se conserta Para depois Você se aproximar de Jesus E quantas pessoas Nós nos temos Afastados de Jesus Com o intuito De o proteger Só que acontece Que Jesus Ele não precisava Que os discípulos O protegessem Jesus Ele não precisava Que a multidão O protegesse Quando aquele homem Se ajoelha Jesus Ele sabe exatamente O que aquele homem Está passando E a palavra do Senhor Ela nos diz Que Jesus Ele se aproxima Daquele homem E toca nele Sabe No início da mensagem Eu falei Que aquele homem Ele não poderia Tocar em nada Ninguém poderia Tocar nele Um abraço Era totalmente Proibido E Os irmãos Obviamente lembram né Na época do Covid-19 Meu Deus do céu Para pegar na mão Do irmão Era um sacrifício Para a gente Se abraçar Quando a igreja Voltou a se abraçar Parecia um evento Foi o evento do ano As pessoas Voltaram a se abraçar Porque nós sentimos Falta do abraço O ser humano Ele sente falta Do toque físico E sabe de uma coisa O pior toque Que uma pessoa Ela pode ficar Sem sentir É o toque Do Espírito Santo Talvez você esteja Aqui nessa noite E você está falando Senhor há quanto tempo O Senhor não me toca Senhor há quanto tempo Eu não sinto a tua presença Porque eu não sou digno Senhor há quanto tempo Eu não sinto o teu toque Porque eu não sou merecedor Senhor há quanto tempo O Senhor não me toca em mim E fala comigo Porque eu não sou digno Só que nessa noite O Senhor está entrando No meio da multidão E não importa O que você está vivendo E não importa Como esteja a sua situação Jesus chega perto De você nessa noite Se você crer E Ele está te tocando Aleluia E aquele reproso Ele arrisca tudo Que Ele tem Naquele momento Ele já não tinha nada Família Ele não tinha Casa Muito menos Os amigos dele As pessoas que estavam Na mesma situação Que Ele Eu imagino Ele vendo Jesus Ele falar Bom Eu não tenho nada A perder Bom Esse homem Já fez tantas maravilhas Tantos prodígios E eu não tenho nada A perder É agora ou nunca E aquele homem Ele toma a decisão Da sua vida Ele se prosta Adora Ao Senhor E Ele diz Senhor Eu sei que se o Senhor Quiser O Senhor pode Me tornar limpo E como eu disse Jesus chega perto Dele E toca Jesus chega perto Daquele que não tinha Mais esperança E toca Jesus chega perto Daquele que o ministério Estava morto E toca Jesus chega perto Daquele que a família Já não acreditava mais E toca Jesus chega perto Daquele que a medicina Já tinha desenganado E toca Jesus chega perto Daquele que os sonhos Já estão engavetados Que não tem mais esperança E toca Jesus chega perto Daquele que não tem mais saída E toca Sabe Eu não sei como você Se encontra mesmo Nessa noite Só que Jesus Ele já está aqui E Ele já começou A tocar os corações Nessa noite Sabe Nessa noite Eu não sei o que você Está passando Nessa noite Eu não sei o que você Olha e fala É impossível demais Nessa noite Eu não sei quantos projetos Quantos planos Você tem engavetado Só que Jesus Ele chega Ele toca no homem E Ele fala Eu quero Ser limpo Jesus Ele chega perto Dos seus projetos Perto dos seus planos Que nem você mais acredita E Ele fala Eu quero Jesus chega perto Do milagre Que você não mais acredita E Ele fala Eu quero Jesus chega perto Daquela doença Que você até tenta Não pensar nela Para você não ficar triste E Ele fala Eu quero Seja limpo Sabe O problema é que nós Acreditamos muitas vezes Que as coisas Que Jesus fazia Ele só fazia Lá no passado Não Jesus Ele tocou No leproso Não Jesus Ele tocou Em fulano Em beltrano E a gente pensa Que com a gente Nunca é possível Só que o Danilo Só que o Danilo Hoje na palavra inicial Ele trouxe uma coisa Que foi meio assim Para fechar a mensagem Com a chave de ouro Ele falou Às vezes o que a gente Precisa fazer É tomar uma atitude Sabe Jesus Ele curou Várias pessoas Sim, curou Só que se nós Fomos parar Para ler Jesus curou E transformou A vida de pessoas Que tomaram Uma atitude Se a gente for ler Na Bíblia A gente vai ler Sobre a mulher Do fluxo de sangue Aquela mulher Ela não poderia Chegar perto De ninguém A doença dela Não era contagiosa Mas ela Era considerada Impura Só que ela Arrisca tudo Que ela tinha Ela rompe Uma multidão E ela toca Em Jesus Sabe Aquele cego Partimeu Ele nem sequer Estava vendo Onde é que Jesus Estava Ele nem sequer Sabia se Jesus Estava perto Ou se estava longe Não Ele falou Olha Eu vou arriscar Tudo que eu tenho Se é o que eu tenho É a minha voz Então eu vou chamar Jesus com a minha voz Sabe Aquele homem Que desceu do telhado Que com os amigos dele Pegaram ele E falou Olha Vamos levar até Jesus Chegou lá Estava a multidão E ninguém mais poderia entrar Aquele homem Ele podia ter falado Não Então Significa que pra mim Não tem mais jeito Eu vou voltar pra minha casa E numa outra oportunidade Que eu encontrar Jesus A minha vida é transformada Só que não Ele não se conformou Com a multidão Que estava ao redor de Jesus Ele falou Bom Se pela frente não dá Eu vou subir no telhado Eu vou descer no telhado Para que Jesus possa olhar Para a minha situação E em paralelo a essas histórias A Bíblia conta sobre um homem Que estava num tanque Que era chamado Tanque de Betesda E esse homem Ele já estava lá Há 38 anos Agora imagina Eu acho que eu já vivi muito Com 22 anos Agora imagina aquele homem Que nem 38 anos Ele tinha de vida Ele estava há 38 anos Naquela situação Esperando que o anjo Agitasse as águas Para que ele Entrasse no tanque Para que ele fosse curado Só que uma certa vez Jesus Chega perto daquele homem E fala assim Você quer ser curado? E quando Jesus Pergunta Se ele quer ser curado Ele diz Senhor Eu não tenho ninguém Que me ajude Ao entrar no tanque Quando a água é agitada Enquanto estou tentando entrar Outro chega Antes de mim Eu imagino Jesus Olhando para aquele homem E falando Não Deus Perdoa Que ele não sabe O que ele está falando Não E Jesus Ele nem perde Há muito tempo Ele fala assim Ó meu filho Levanta Pega sua cama E anda Porque eu imagino Se Jesus ficasse Dando conversa Para aquele homem Ele ia culpar A Ele ia culpar B Ele ia culpar C Pela situação Que ele estava Vivendo E sabe Tem pessoas Que muitas das vezes Estão diante de Jesus E ao invés de fazer Como aquele leproso Que adorou E falou Olha Senhor Eu sei que o Senhor pode Se o Senhor quer Isso aí já é outra história Mas eu sei que o Senhor pode A gente faz igual Aquele homem Que estava à beira do tanque Jesus Ele está aqui Jesus Ele quer curar Jesus Ele quer transformar Jesus Ele quer libertar E a gente fica Ai Senhor Mas o Senhor sabe Ai Senhor O Senhor sabe Eu estou tão cansada Ai Jesus O Senhor sabe Eu estou nesse ministério Há seis anos E nada aconteceu Ai Jesus O Senhor sabe Tem pessoas que chegaram Há pouco tempo E já estão mais na frente Do que eu Ai Jesus O Senhor sabe Que a minha vida não muda Que a minha história não muda Ai Jesus Entra ano e sai ano E a minha história Permanece a mesma Sabe por que Que a sua história Permanece a mesma Sabe por que Que a sua história Não muda Sabe por que Que você continua Do mesmo jeito Que você entrou E entra culto E sai culto E você nunca é transformado Porque quando Jesus está na casa Você fica muito preocupado Em reclamar Em acusar Ai B Ao invés de fazer Como aquele leproso Que pegou tudo Que ele tinha Se prostou Os pés Jesus E o adorou Sabe O que eu quero dizer Nessa noite Que o meu tempo Está mesmo acabando É que não importa A forma que você Entrou aqui Nessa noite O que determina Quão diferente Você vai sair É você Em duas situações Uma nós vemos Um leproso Que vai até Jesus Na outra situação Nós vemos Jesus vai até o paralítico E nós vemos Reações totalmente diferentes Entre as duas pessoas Aquele paralítico Se ele soubesse Quem estava diante dele Ele falava Senhor Eu bem sei Que tu pode Se o Senhor quiser Eu estou aqui Eu não preciso de água Não Jesus Só que não Ele começou a procurar Desculpas Em A e B Então nessa noite Eu quero convidar Você a pegar As suas desculpas A pegar tudo aquilo Que você tem se desculpado Para Jesus E a pôr lá fora Neste momento E eu quero te convidar A você fazer Como aquele leproso Talvez você Olha para você E fala Não Eu não sou digno Não Eu não posso Não Meu decreto é morte Não Meu decreto é fim Já foi dito Que a minha família Nunca será nada Já foi dito Que o meu ministério Está esquecido Mas deixa eu te dizer Uma coisa Nessa noite Você está diante De Jesus E quando nós Estamos diante De Jesus Ele não está Perguntando Qual merecedor Nós somos Ele não está Nessa noite Perguntando Qual merecedor Você é Ele está dizendo Você quer ser curado Você quer ser Transformado Você quer ser Libertado Você quer ter Sua vida mudada Aleluias E neste momento Eu quero estar Agradecendo a minha oportunidade De estar chamando aqui Entregando o microfone Para o nosso pastor João Paulo Que será dando oportunidade